Fala pessoal, hoje é dia 6 de janeiro de 2021, eu tô aqui no Braga, Vila Nova também, né? Junção de Braga com Vila Nova, aqui já é Braga, aqui é Vila Nova, tô na principal aqui. Nem sei o nome dessa rua, ela tem vários nomes, ela tá mudando de nome de acordo com a localidade, né? Mas vamos lá, aqui já é vendedor de litorânea, né? Ó, vendedor de litorânea, vou mostrar como é que tá a praia pra vocês, ó. Muita gente indo e voltando, hoje é dia normal, entendeu? Hoje é uma quinta-feira, quinta não, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. Tava trabalhando agora, um calor danado, paguei o serviço, porque não aguentei o calor, tava muito grande na borda de piscina. Muito quente mesmo. Aí eu dei uma paradinha e retorno a esse serviço que eu tava fazendo agora, retorno na sexta, que amanhã eu tenho outro serviço, hoje à tarde eu tenho um também, tudo no calorão. A gente que trabalha reduzindo o calor das pessoas, a gente trabalha no calor pra reduzir o calor, entendeu? Fazer o que, né? É a vida. Tem que dar graças a Deus que a gente tá trabalhando. Aí, tá aí. Ó, tem muita gente na praia, praia do Forte, muitos carros. Agora não dá pra você saber mais de onde são os carros, por causa dessa placa do Mercosul, né? A placa do Mercosul é difícil. Agora ali tem um carro branco aqui, esse carro branco é de Paulina. Paulina, outro São Paulo também, dois de São Paulo, né? É muito paulista aqui, muito paulista e muito mineiro. Não pode nem falar em mineiro, que os mineiros se ofendem. Não pode nem falar bem nem mal, né? Falou, os mineirados já se ofendem na mesma hora. Mas tem muito paulista também, né? Cabo Frio é a terra dos paulistas e dos mineiros. Hoje é, hoje nós estamos nos tempos do mimimi, né? Qualquer coisa que você fala é uma mimizada, né? Então vamos mostrar praia pra vocês aqui, como é que tá. Entendeu? Seria tão bom, né? Se todo mundo gostasse, né? Mas você vê que nem Jesus Cristo, quando ele veio, não agradou todo mundo. Sempre tem um que quer falar mal. Sempre tem. Isso aí não existe. Olha a praia como é que tá cheia. Hoje é quarta-feira, olha a praia. A praia tá lotada. Lembrando que eu tô vindo do meu serviço agora. Tava trabalhando. Então eu tô indo pra casa. Resolvi passar aqui na praia pra mostrar pra vocês, ó. Olha a praia como é que tá. Praia do Forte nesse momento. E agora são 11h47, dia 6 de janeiro de 2021. Vou mostrar pra vocês como é que tá o Maripu. Como tá a praia do Forte, parece um dia de verão normal, né? Como é hoje, né? Um dia de verão, um dia normal de verão, né? É tipo assim, não tem nada de diferente dos outros anos. Não vou nem falar que a gente tá numa pandemia, porque isso não é nem motivo mais pra falar. Deixe as pessoas, cada um sabe da sua vida, né? Sei que tem muita gente aí que não tá nem aí, né? Tem muitas pessoas que não tão nem aí. Tão vindo de outras cidades pra aqui, pra Cabo Frio. Com vírus, né? Assintomática ou até sabe que tá com vírus, mas não tá com sintomas, tá na praia aí curtindo. Isso aí é realidade, não é uma mentira. Olha quantas pessoas tem na praia. Olha pra lá. Olha. Olha aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha quantas pessoas. Então você vê que... As pessoas estão nem aí, não, pô. Mas eu não vou ficar falando isso. Deixe as pessoas. Cada um sabe da sua vida, né? Que essas pessoas aí, cara, não são daqui não. As pessoas de Cabo Frio estão trabalhando nesse momento, entendeu? Estão trabalhando até pra muitas pessoas que estão aí. São cozinheiras, faxineiras. Muitas. Muitas pessoas de Cabo Frio estão trabalhando pras pessoas que estão aí na praia. Não tô reclamando. Tô só falando que as pessoas estão vindo de outras cidades. Aí ficam aqui. São muitas pessoas que têm casa de verania aqui em Cabo Frio. Não são moradores fixos, são moradores flutuantes. Mas vêm de outras cidades pra cá, né? Aí você vê que ele tá trazendo vírus, traz tudo. Mas eu não vou ficar falando isso. E continuo falando. Vou mostrar pra vocês. E... Um pouquinho do meu dia a dia aí. Tô passando na Praia do Forte. Isso é só um pouquinho do meu dia a dia. O que a gente vive, né? Aonde a gente passa. A gente mora no paraíso, né? Praia do Forte. Muita gente, bastante gente. Dia normal, de semana normal. É um dia de verão como outro qualquer. Um dia muito bonito, por sinal, né? Tava bom pra não fazer um vouzão de drone. Se a água tiver clarinha, aí ficaria mais top ainda. A banana, tem tudo, ó. Tem banana, a marcação da banana, a lancha da banana lá fora. Tem tudo. Tá completa. A Praia hoje tá perfeita. Tá com tudo completinho. Entendeu? Então seria muito bom se a água do mar tivesse transparente da água do canal e fazer um vouzão de drone. Céu azul. Sem vento. Quase que nenhum. Tem pouco vento. Eu não vou entrar aqui porque tá com a entrada reversa. Tá entrando pelo outro lado. Eu tô com pressa. Tem que ir embora pra almoçar. Daqui a pouco tem mais serviço. Se eu não estivesse trabalhando, hoje eu estaria na praia. Com certeza. Hoje é dia do Cabo Friense, assim. O tipo, né? Do dia, né? Do Cabo Friense ir pra praia. Não é porque é o dia de trabalho. Se fosse um sábado ou um domingo. Rapaz, é muito difícil a gente ir pra praia assim. Porque você vai assim. Você só vai sábado e domingo. Aí quando chega sábado e domingo, chove. Aí no sábado e domingo que você não chove, que tá com sol bonito, aí acontece alguma coisa. A esposa não quer ir. Ou alguma coisa que não dá pra você ir. Então é nesse quesito, assim, pra pessoa que trabalha, que mora em Cabo Fri, e quer ir sempre com o dia bonito. É difícil, cara. Ou ela vai no dia de semana quando faz um sol desse aí. Abriu o sol, corre pra praia. Ou ela vai sempre com chuva, vento forte. Aqui venta pra caramba. A água tá gelada. Sempre tem um problema. Água gelada, vento forte, chuva. Chuva é muito difícil chover, né? Mas quando tá tudo perfeito, tá chovendo. Tem sempre um negocinho pra te trabalhar. Hoje, por exemplo, tá perfeito hoje. Hoje tá perfeito. Não tem vento, sol quente. Só falta água gelada. Que eu não sei, né? E a água também tá, assim, transparente. Ó, a água tá suja. A água aqui, porque deve tá na vazante. Deixa eu ver os barcos. Tá na vazante. Tá na vazante. A água tá preta do canal. Não sei se dá pra ver. Vou baixar o vídeo aqui pra você dar uma noção. A água do canal tá preta. Entendeu? Não tá 100% não. Essa água aí, ela vai passar lá no forte, a saída dela no forte. Você olha os barquinhos, ele tá tudo com bunda pra lá pra saída. Então, isso mostra que tá vazando. Porque ele é amarrado pela proa, pela frente. Aí, ele fica solto na maré. Então, a traseira dele indica a posição da maré. Entendeu? Então, se a traseira do carro, do barco, tá pra trás, que tava ali pro forte, ela tá vazando. Se a traseira tiver pra dentro da lagoa, tá enchendo. Entendeu? No caso, se você tomar banho na ilha do japonês, aqui, tomar banho aqui no canal, só de maré enchendo. Maré igual essa daí, sai fora que é rabo. Ilha do japonês tá lotada. Tá lotada. Se eu passar o drone ali, meu amigo, é doideira. É feio. Muito feio mesmo. Se eu passar o drone ali. Tá lotada ela com a água preta. Essa preta aí, pretume da água. Isso é esgoto puro, tá, galera? Aí, os biólogos falam que são algas. São fictonplanktons. São tudo isso. Pode me ligar aí. Me chama aí. Eu te mostro os fictonplanktons. Entendeu? Eu já tinha falado, até que ia parar de fazer isso, de falar isso. Mas dá tanta raiva, cara. Mas eu mostro. Mostro. Eu levo lá nos fictonplanktons. Nas saídas deles. Eu mostro pra vocês a saída dos fictonplanktons. Eu sei que os fictonplanktons fica na coluna d'água, tudo isso aí. Mas eu te mostro também a saída dele. Pra onde vai. Mostro tudinho. Olha aí. Aqui eu já tô chegando na Moringa. Teve um inscrito aí que falou assim Ah, filma Moringa pra gente. Cara, não dá. Moringa é um condomínio particular. Tá vendo? Ó, fechado. O acesso pra Moringa é pelo mar que é proibido ou pela portaria aqui que é o certo. Entendeu? E aqui você só entra se você for autorizado. Não pode filmar aí dentro, né? Aí você vai falar Ah, sobe com drone. Também é proibido. Por causa da privacidade das casas. Você só pode filmar acima de 40 metros de altura. Qualquer dia quando eu estiver sobrevoando ela bem alto eu passo por alto e te mostro no alto o que que é. Mas assim filmar especificamente o condomínio não porque é proibido. Entendeu? Aqui eu tô no centro da cidade. Ó. Centro da cidade tem vários prédios bonitos. Tá vendo? Tá saindo agora. São vários. Acabo que fui tá se valorizando muito. Graças a Deus. Né? Agora com essa nova gestão de José Bonifácio espero que ele cuide bastante. aqui é o Palácio Tiradente a Prefeitura de Cabo Frio e Praça Tiradente com o Palácio Tiradente. Tá vendo? Aqui é a Prefeitura de Cabo Frio. Ali é o McDonald's. Tá vendo? Por causa das árvores. McDonald's. Aqui tem um japonês bom também. Também assim aqui ó. O japonês. Muita gente não saiu. Já não tá mais ali não. Tá ali atrás no prédio novo. Então com certeza no prédio novo. Um grandão que tem ali atrás. aqui é a Igreja Metodista Central uma das primeiras, né? Aqui ó. Aqui tem um coreto. Aqui cara era um palanque onde o pessoal discursava entendeu? Fazia negócio de vereador aqui ó. Ernest Parcelos o pessoal todinho das antigas aí discursava ali em cima. Walter Bessa aqui a Caixa Econômica a Porta da Felicidade Aí a Porta da Felicidade aqui. Tá vendo? A casa do Silvio Santos vai abrir a Porta da Felicidade ali. Aí aqui ó. Ibanco Itaú Bradesco Mais à frente nós temos aqui a Praça Porto Rocha tem que esperar a moça aqui passar. Praça Porto Rocha tem a guaritazinha da Guarda Municipal ali no meio. Tá vendo? E ali nós temos a Igreja Matriz que é uma das primeiras também aí essa igreja aí da Católica né? Uma das primeiras aquela igreja lá grandona lá no canto tá vendo? A Igreja Matriz a Igreja Primeira mesmo é lá de São Bento Parando aqui que o sinal fechou então é isso aí pessoal já vou fechar finalizar o vídeo aqui no canal na frente das pontes ali então você já se inscreve no canal ativa o sininho compartilha o vídeo pra todo mundo comenta aí o que que você quer ver né? Comenta o que que você quer que eu filme se eu puder eu filmo se tiver o meu alcance igual o rapaz pediu pra filmar a Moringa cara eu não vou filmar a Moringa tem uma feira do livro aqui ó tá rolando aí hoje é dia até pra você saber do negócio da feira hoje é dia 6 já falei isso vou repetindo né dia 6 de janeiro 2021 a feira do livro tá acontecendo aí aqui na Praça Porto Rocha tá? ali atrás da feira do livro tem uma uma barraca lá o IPTU 2021 é só o 2021 tá galera? não os outros não aí aqui ó eu vou finalizar aqui de frente pras pontes que é o cartão postal de Cabo Frio tá aí a prefeitura trabalhando trocando o deck o deck aí prefeitura trabalhando a moto me impressando aqui olha aí se inscreve no canal ativa o sininho deixa aquele like compartilha pra geral eu vou ficando por aqui de frente pro Morro da Guia ponte Feliciano Saúdeal ao fundo né? são dois cartões postais de Cabo Frio né? na verdade são três que tem um convento ali por trás né? a Trips Trips Coroa o tripé tripé do monumento histórico ó convento como diz meu amigo Daniel aí convento tripé convento é Morro da Guia com a Capela Nossa Senhora dos Anjos Nossa Senhora da Guia Capela Nossa Senhora da Guia e ponte Feliciano Sodré aí se você se estender mais um pouquinho pelos fundos você tem a ponte Deputado Márcio Corrê que é aí de dois mil mais ou menos essa ponte aqui já é de mil setecentos ou seja setecentos exagero nem sei quanto é essa ponte tô até falando demais deixa eu ver se eu consigo ver é mil novecentos e vinte e seis aquela ponte ali a ponte Feliciano Sodré é de mil novecentos e vinte e seis tá ali escrito nela então é isso aí pessoal já vou ficando por aqui é se inscreve ativa o sininho e deixa aquele like fui tchau 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 tchau